Eu vi, hein, eu vi, eu vou dar uma cebola Ó, ó Isso é a vontade que eu tenho de falar pros motoristas de aplicativo que fica só aqui ó Mimimi, sabe? Esses motoristas que ficam reclamando Ficam em grupinho de Facebook, grupinho de WhatsApp, xingando a Uber Dizendo que os aplicativos, você vai passar fome Que é onde já se viu, daí é trabalho escravo e papapá, papapá Isso, que vocês viram no começo do vídeo É o que eu tenho vontade de falar pra esses motoristas, ó Mimimi, tá? Gente, entenda uma coisa Uber não é pra todos, tá? Não é pra todos Assim como qualquer outro negócio que existe na face da terra Tá? Cada negócio tem o perfil de cada pessoa Certo? Então não é todo mundo que vai entrar na Uber e vai ganhar dinheiro E vai conseguir conquistar aquilo que eles almejam, tá? Por quê? Porque se trata de um negócio, tá? E quando se trata de um negócio Onde tem, onde tem que ter planejamento financeiro Onde tem que ter disciplina Onde tem que ter vontade 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 Essa palavra Vontade Tá? De trabalhar Entendeu? E querer Tá? Quando a gente fala disso Muitas pessoas fracassam Tá? Mas não é só nos aplicativos É em todos os lugares Todos os negócios do mundo Tem os dois lados da moeda Tá? Tem as pessoas que fracassam E tem as pessoas que Tem sucesso naquilo que faz E com a Uber Com os aplicativos Com a 99 é a mesma coisa Então eu quero aqui nesse vídeo fazer uma reflexão Primeiramente Pra você que quer entrar nos aplicativos Você que tá pesquisando Deixa eu te falar uma coisa Entenda uma coisa É normal Tá? É normal Você ver pessoas falando mal dos aplicativos Você ver pessoas Xingando Você ver pessoas falando que não dá dinheiro Que você vai passar fome Isso é extremamente normal Tá? Assim Volto a repetir Assim como todo negócio Tem os dois lados Tem os que fracassam Tem os que ganham dinheiro Tá? Não é Uber Não é 99 Tá? Se você pegar Dez pessoas E abrir Dez barraquinhas de cachorro quente Oito vai fechar Só dois vai conseguir ter sucesso Se você abrir uma lanchonete Abrir uma sorveteria Abrir uma loja de roupa Vai ter os que vai Dar certo E vai ter os que vai Quebrar Vai ter os que Que não vai dar certo Por quê? Por causa de toda essa questão Que eu falei Vontade Planejamento financeiro Disciplina Ética Entendeu? E nos aplicativos é a mesma coisa Então eu quero te falar uma coisa Você que quer entrar nos aplicativos em 2021 Tá se planejando pra isso Tá? É normal você ver pessoas reclamando Certo? E aí você pode falar assim Ah Marinho Mas é muita gente reclamando Em todo lugar eu vejo gente falando mal Desaplicativo Que não sei o que É normal Sabe por que que é normal? Porque hoje todo mundo quer virar Uber Tá? Se o cara tá desempregado Ele vai virar Uber A pessoa vira Uber Se a pessoa É... Tá trabalhando E é mandando embora Do nada Pra onde ela corre? Ah eu vou virar Motores de aplicativo Se a pessoa tá endividada Não tá conseguindo pagar Suas contas Com o emprego tradicional Ele quer uma fonte de renda a mais Pra poder ajudar Como renda extra Ótimo Onde ele vai? Onde ele vai correr? Nos aplicativos Então você vai ouvir muita gente falando isso Falando mal Porque todo mundo tá indo pra esse caminho E é onde tem mais gente fazendo Onde tem mais gente fracassando É onde você vai mais ouvir falar mal Tá? Mas como eu já falei 20 vezes aqui nesse vídeo É normal Tá? O que você tem que entender é o seguinte Você que quer entrar nos aplicativos Você tem que ter vontade Se planejar Tá? E entender que você É você Certo? Você as vezes tem um amigo Que tá te falando Cara sai fora dessa Não faz isso É furada Não sei o que Um cara que já fez E quebrou Não deu certo Tá? Entendo uma coisa Não é porque seu amigo quebrou Seu amigo fechou Seu amigo faliu Sei lá Que você vai falir Isso serve pra qualquer negócio Não tô falando especificamente pra Uber O assunto aqui é motorista de aplicativo Mas isso que eu tô falando nesse vídeo Serve pra qualquer tipo de negócio Entendeu? E eu vejo hoje muitas pessoas É... Tipo Desistindo Ou não indo em frente com aquilo que ela quer Por ouvir pessoas erradas Entendeu? Você quer ser motorista de aplicativo O que você tem que fazer? Primeiro se planejar Acreditar Primeira coisa Acreditar Ter fé em Deus Colocar Deus na frente De qualquer coisa que você vai fazer Tá? E você tem que ouvir pessoas Trilhar o caminho de pessoas Que são motorista de aplicativo E tão tendo resultado Entendeu? Não adianta você querer Ficar ouvindo pessoas Que começaram e pararam Se você ficar ouvindo Conselho de pessoas Que começou nos aplicativos E parou E fala mal dos aplicativos Qual que é a tendência? A tendência é você Ir pro mesmo caminho Entendeu? Hoje pra você ter sucesso Em qualquer negócio Em qualquer área da sua vida Você tem que ter mentores Você tem que ter Exemplos a seguir De pessoas que chegaram Onde você quer chegar Entendeu? Então assim Não fica em grupo de Facebook Pedindo orientação Porque lá você só vai ver Gente fracassada, tá? Lá você só vai ver Gente reclamando Falando mal Eu vejo muitas pessoas Sabe? Pessoas na humildade mesmo De bom coração Às vezes vai lá Em grupos de Facebook Perguntando Quanto que dá pra tirar Um motorista de aplicativo por mês Se dá dinheiro Se não dá Que o cara tá pensando em entrar Qual que é a dica que vocês dão? E você só vê gente zombando, cara Você só vê gente tirando sarro Com ironia Sabe? Grupos de Facebook Grupo de WhatsApp Sai fora disso Sai de perto de gente Assim Entendeu? Foca em pessoas Que faz aquilo Que você quer fazer E tem resultado Com aquilo que você quer fazer Entendeu? Assim Eu já provei aqui No preto No branco No canal Que dá dinheiro Sim Desde que você trabalhe Com disciplina Desde que você trabalhe Certo Nos aplicativos Entendeu? Já postei meu resultado aqui Já postei resultado De pessoas que ganham 350 reais por mês Por dia Desculpa Que ganham 350 reais por dia 300 por dia 250 por dia Tá feliz Comprou carro Tem Gente Que tem gente inscrita Aqui no meu canal Que começou com motores De aplicativo Hoje ele aluga carro Hoje ele tem 3, 4 carros E aluga carro E tem uma renda extra Através de aluguel de carro Entendeu? Oportunidade tem pra todos Entendeu? Crise Tá em todo lugar Entendeu? Tem pessoas que choram Tem pessoas que vendem lenço Tá? Então Você tem que ver Onde você quer E seguir Entendeu? Aí Aí vai ter os mimimi, né? Né? O cara ganha 350 por dia Mas tem que tirar isso Tem que tirar aquilo Tem que tirar aquilo Tem que tirar aquilo Não tem que tirar nada Tá? Para de ficar por um empecilho Para de ficar reclamando Entendeu? Trabalhe Foca Certo? Foca naquilo Tudo a pessoa quer Quer dar desculpa Às vezes eu posto aqui Resultado de motorista Aí o cara fala assim Nos comentários Né? Você não tirou a internet Você não tirou a alimentação Você não tirou o tempo Que ele tá gastando A casa dele Pra 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 voltar pra casa Você não tirou Gente Pelo amor de Deus Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Entendeu? Internet é uma coisa básica Hoje que todo mundo Tem que ter Entendeu? Ou você vive Conectado na internet Ou você tá fora do mundo Entendeu? Se hoje você não tem Uma internet no teu celular Parceiro Cara, então não reclama Falando que não tem oportunidades Entendeu? Aí o cara fala Ah, tem que tirar 40 reais de alimentação Não tem que tirar nada O cara que precisa O cara vai se virar Pra comer Entendeu? É muito Muito mimimi Entendeu? Muito mimimi Eu antes de começar A fazer Eu já tinha internet No meu celular E aí? Já tinha internet Entendeu? Sabe? É muito Não dá Não dá Então assim Você que quer fazer Você que quer fazer Faça Entendeu? Pegue exemplos De pessoas Que tá tendo resultado Se você conhece Alguém na sua cidade Que é motorista E tem resultado Cola nesse camarada Ou mulher Tem muitas mulheres também Foda Que tá entrando nos aplicativos E tá tendo resultado Cola nessas pessoas Em quem tem resultado Não fica ouvindo Seu amigo que desistiu E fala mal Tá? Esquece Sai fora Sai fora Foca naquilo que você quer Entendeu? Então gente É normal A maioria das pessoas hoje Trabalha totalmente errado Nos aplicativos Aí os mimimi É, não tem nada a ver Esse aí é só ligar E esperar a chamada Vai, vai nessa Todo negócio Tem que ter planejamento Tem a forma de trabalhar Não é só ligar aplicativo E esperar chamar Se chamar vai Se não chamar beleza Não é por aí não Tem vários conceitos Você tem que ter estratégias Tá? Você tem que saber pontos Onde você vai trabalhar Pontos estratégicos Da sua cidade Saber onde você vai parar Pra esperar uma corrida Onde você não vai É Tem várias coisas aí Que é só quem ganha dinheiro Sabe o que eu tô falando Tá? Agora a pessoa que não ganha dinheiro Vai falar mal mesmo Vai falar que Então assim A pessoa não se planeja A pessoa ela não 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 quer Entender o negócio A pessoa Vai trabalhar a hora que quer Acha que só porque é um negócio seu Você vai trabalhar pra você A pessoa acorda qualquer hora Trabalha qualquer hora A pessoa fica oito horas na rua Só que trabalha quatro Porque para na casa da avó Na casa do amigo Na casa do Do primo Aí passa lá no boteco Que tá o cara lá Que não sei o que Fica lá vinte minutos O cara vai parar pra almoçar Fica três horas almoçando Depois fica com preguiça Gente Pessoas assim não ganham dinheiro Tá? Isso aqui é um trabalho Ah vou te falar uma coisa Não entra já de cabeça Já compra um carro Mete o louco E vai Não faça isso Tem duas opções hoje Pra você virar motorista Ou você trabalha com o seu carro Se você não tem Você tem duas opções Ou você aluga Ou você financia um Tá? Qual é melhor? Não sei Tá? Eu tenho a minha opinião Fulano tem a opinião dele Cada um tem sua opinião Você tem que ver o que é melhor pra você Tá? Mas dá dinheiro sim Entendeu? Dá dinheiro sim Certo? Só que tem que ter vontade As pessoas não tem vontade Pra você ganhar dinheiro hoje Nos aplicativos Você tem que ter disciplina Você tem que ter vontade Você tem que ter planejamento financeiro No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo Pra falar de planejamento financeiro Do motorista e aplicativo E vou mostrar E eu vou provar pra você Eu vou mostrar pra você Por que a maioria dos motoristas quebra Para, desiste e fala que não dá dinheiro No próximo vídeo desse canal Eu vou fazer esse vídeo Eu vou postar aqui Entendeu? Eu garanto Vocês vão ver Vocês vão entender o que eu tô falando Quando eu falo de planejamento Quando eu falo de disciplina Quando eu falo de dinheiro Vocês vão entender Tá? E é isso Certo? É isso Então Primeiro você testa Eu aconselho você Alugar um carro Por 30 dias Entendeu? Pra você sentir o negócio Pra você sentir como que é Você vai trabalhar com pessoas Tá? Quando você trabalha com pessoas Certo? Não é Não é tão simples assim Como parece Tá? É um negócio Vamos dizer assim Simples De se fazer É ligar o aplicativo Pôr a pessoa no banco Seguir onde tem que ir O GPS te leva É simples Porém não é fácil Tá? Não entenda Não confunda simplicidade Com facilidade Uma coisa simples Não significa que é fácil Por que que não é fácil? Porque você vai trabalhar Com o comportamento das pessoas Você vai pegar gente folgada Você vai pegar gente sem educação Você vai pegar gente que vai te xingar Você vai pegar gente que vai querer abusar de você Você vai pegar gente Você vai ver Então não é uma coisa Tão fácil Tá? Às vezes você não tem perfil pra isso É normal Aí a pessoa entra Não gosta do negócio E depois sai falando mal Não é A questão não é essa A questão é que Você não tem perfil Não é um negócio pra todos Como eu falei no início do vídeo Entendeu? Uber não é pra todos não, cara Entendeu? Se esse negócio for pra você Você vai e faz Pronto Se não for Fica de boa Fecha a boquinha Vai estudar Vai entregar currículo Vai fazer curso Vai Em vez de você perder tempo reclamando Vai Vai Fazer alguma coisa Pra mudar essa situação Entendeu? Pra não ter que depender dos aplicativos Se você acha humilhante Depender dos aplicativos Beleza É um direito seu Então vai Vai fazer outras coisas Agora para de reclamar Entendeu? Existem hoje muitas famílias Que dependem desses aplicativos Entendeu? Só que você só reclama Você não sabe números Você não sabe nada Você não faz ideia De quantas famílias hoje Os aplicativos Sustentam Quantas pessoas hoje Leva dinheiro pra casa Se sustenta Através dos aplicativos Você não tem noção disso Então é por isso que você fica aqui Mimimimi Por aí Em rede social Porque um cara Pra ficar de mimimi Tem que ter tempo, né? E se o cara tem tempo Pra ficar em rede social Reclamando O cara não tem tempo Pra trabalhar Então Então é normal Você ver pessoas assim Fica longe de pessoas assim Entendeu? É o conselho que eu te dou Entendeu? E você que vive reclamando Vou dar um conselho pra você Seja mais grato Tá? A gente ganha pouco Dos aplicativos Tá? Beleza A taxa não é justa? Não, não é justa Beleza, eu concordo Mas seja pouco Seja grato no pouco Que no muito Deus vai te honrar Agora o cara Não é grato nem no pouco Imagina se Deus vai abrir portas Pra te honrar no muito Não vai, meu amigo Não vai Então assim Para de reclamar Tá ruim? Continue Sem reclamar Que você pode ter certeza Que se Deus olhar pra você E ver seu coração Que você é um cara Determinado Focado Ou uma mulher Deus ele vai te abrir portas Ele vai te abençoar Agora você que vive reclamando Você acha que você vai ter sucesso Nos aplicativos Você acha que você vai ter sucesso Em outras coisas? Você não vai ter Sabe? Sabe aquelas pessoas, gente Que A culpa é sempre dos outros Nunca é dela A pessoa ela tá 20 anos Numa empresa Ela não é promovida A culpa não é dela A culpa é da empresa Que não dá oportunidade Sabe? A pessoa ela abre um negócio E quebra A culpa não é dela A culpa é que o negócio Não dá dinheiro Entendeu? Qualquer coisa que a pessoa faz E dá errado A culpa nunca é dela Sabe? Fica longe de pessoas assim Entendeu? É um conselho que eu te dou É uma reflexão Esse vídeo Entendeu? Se você quer Vá em frente Se planeje E se oriente Com pessoas Certas Que você vai ter sucesso Nos aplicativos Sim Beleza? Tamo junto Se você ficou comigo Até no final desse vídeo E fez sentido pra você O que eu falei aqui Deixa seu comentário Curte o vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Beleza? É isso E eu vou terminar o vídeo Falando Aquilo que Falou no início do vídeo Se inscreva no canal Là, c'est beau.